Francis Júnior Ribeiro, de 27 anos, continua internado em estado grave no Hospital de Urgência de Goiânia. Ele passou por cirurgias na mão esquerda e no tórax para retirar as balas. A mãe dele esteve no hospital, mas preferiu não gravar entrevista. Francis estava no show da dupla Henrique e Juliano, que aconteceu no último domingo no estacionamento do Estádio Serra Dourada, quando foi atingido por três tiros. Ele foi socorrido e levado para o hospital em estado grave. Estávamos em um grupo de oito pessoas, tudo família, e infelizmente veio acontecer aí essa fatalidade, mas a gente está confiante na recuperação dele, estamos aguardando o boletim agora das oito horas. Ele é forte, ele vai sair dessa, eu tenho fé em Deus. Policiais estiveram no hospital e conversaram com a vítima. Em depoimento, ele contou que empurrou um homem e, logo em seguida, foi empurrado e atingido pelos disparos. Francis foi atingido com dois tiros no abdômen e um na mão esquerda. O autor dos tiros seria um policial militar que fugiu logo após a confusão. Segundo testemunhas, além do rapaz de 27 anos, uma outra pessoa também teria sido atingida pelos disparos, só que um tiro de raspão. O que se sabe até agora é que essa pessoa não procurou uma unidade de saúde. Só que essa versão segue em investigação. A polícia civil já investiga o caso. A produtora responsável pelo show não se manifestou.